A Universidade de Brasília e a Associação Atlética convida atletas para participarem dos treinos de basquete feminino. As atividades acontecem às segundas, quartas e sextas, às 21h, no Centro Olímpico da Universidade. Mais informações pelo número 3107-6769. Eu sou a Gabriela Santos, esse foi o meu informe da UNB. Continuem ligados na nossa programação.